E aí, meus amigos, bem-vindos ao Pipocano Polêmico hoje, com a companhia dessa criatura de outro planeta, louca por pipoca. É um alien ou é um cachorro, Bruno? Sei lá o que é isso, cara. Você tá se entregando, cara, você se filiou com eles. Eu joguei água, virou assim, ficou assim. Prepara sua mente, porque a gente vai falar aqui hoje de... Filmes de drama sobre assuntos polêmicos. Inventaram essa lista, né? São filmes polêmicos de drama. Pessoal, um recadinho importante. O Big Brother acabou, mas o catálogo do Globoplay continua cheio de coisa pra gente ver. Tem filme, séries, novelas e muitas coisas legais que você só encontra por lá. Tipo as 12 temporadas de Doctor Who, galera. Que é uma série que todo mundo ama. Além disso, o conteúdo original não para de crescer. A série da vez é Onde Está Meu Coração, que traz um olhar aí profundo sobre o vício em drogas de uma médica. Cara, é uma série muito boa, galera. É aquele tipo de drama que te pega de jeito. E o elenco tá, ó, absurdo. A protagonista é a Letícia Collin, que é uma das atrizes mais talentosas da geração. E ainda tem o Fábio Assunção, que definiu o papel como o mais importante da carreira dele. Então já dá pra esperar aí fortes emoções. Eu vou matar ela! Matar ela! O que não dá pra esperar é pra assistir logo essa série. Então, galera, acessa o link aqui na descrição pra assinar o Globoplay e maratonar. Meu nome é Elton Hercules John. E eu sou um alcoólico. Bom, aproveitando esse tema, Rocketman também retrata o vício em drogas com muita competência, além de entregar todo aquele espetáculo visual e musical. É verdade, a biografia do Elton John é realmente um primor técnico, com direito a coreografias insanas, mas ela só se consagra mesmo pela delicadeza e humanidade do roteiro. E o filme não tem vergonha alguma de mostrar a natureza desse cara, sendo que antes da Paramount assumir, o próprio Elton impediu outros estúdios de cortarem as cenas de sexo e de drogas. Ok, that's another rival, Gordon. Bom, o motivo é simples, galera. São coisas que fazem parte da vida da pessoa, inclusive o vício causado pelos problemas familiares e também da repressão da homossexualidade e o peso do sucesso. Claro que cada filme escolhe o quanto quer focar nisso. Por exemplo, quando você vê o filme, por exemplo, do Queen, o Fred Mercury, ele é retratado como um cara muito legal, ele quase não mostra a parte pesada da droga. É, mostra pouco. Com isso, o musical acabou não ganhando uma classificação etária muito familiar, digamos assim, mas o resultado foi bem mais honesto, impactante e também importante, né, pra redenção do artista, já que ele tá sóbrio há muitos anos, né, há décadas já. Ah, inclusive a gente fez aqui vídeos sobre filmes que abordam o uso de drogas, então você pode dar uma olhada depois, se você se interessar por esse assunto. A gente tem algumas listas, né? É. De verdade, gente, poucos filmes conseguem dar aquela sensação de soco no estômago, tanto quanto o drama preciosa. Sente só o impacto. Ele acompanha uma adolescente, no Harlem, que tá grávida do próprio pai pela segunda vez e vive apanhando da mãe enciumada. Que doideira, né, esse plot. Se isso não fosse o bastante, a jovem preciosa é analfabeta e sofre bullying, né, causado pelo racismo e pela gordofobia, o que afunda ainda mais, né, a percepção dela sobre a vida. O filme não poupa o nosso psicológico em momento nenhum, mas nem tudo é desgraça, já que realmente existe uma história de esperança por trás, como diz no título BR, que explica tudo. Bom, e aí fica impossível, né, você não refletir sobre como a educação transforma conforme a menina é acolhida por uma nova professora. Isso sem falar, galera, do quanto a história faz a gente pensar na causa e também nas consequências da violência doméstica, padrões de beleza e vários tipos de preconceito. É o cinema quebrando preconceitos, enriquecendo a nossa cultura, né? Fazendo aí uma das suas atribuições mais nobres, né? Gerar empatia. É isso aí. Bom, como resultado de tanta complexidade, Preciosa recebeu seis indicações ao Oscar, vencendo por melhor roteiro adaptado e atriz coadjuvante pra intérprete da mãe, que realmente é absurda. Bom, falando em Oscar, a gente vai passar aqui pra um indicado a melhor filme estrangeiro em 2019, que é o limanês Cafarnal. É, tem alguém que tá indo pipoca aqui. Isso que ele vai em casa, pessoal. Home Office é assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nessa história, o menino Zen, que só tem 12 anos, é condenado depois, né, de esfaquear um homem e então ele decide processar os próprios pais por terem colocado ele no mundo. Olha que filosófico. Com essa proposta, o filme ele usa flashbacks pra mostrar a vida miserável do personagem, meu Deus, que chega naquela situação bizarra. É tipo essa. Essa situação é bizarra. Realmente, acho que na hora que você citou... Isso. Pessoal, dá uma olhada na habilidade de Rolandinho pra lidar com uma fera dessas. Um tigre praticamente, uma onça. Ele não parece uma onça? Não. Com essa proposta, galera, o filme ele usa uns flashbacks pra mostrar a vida miserável do personagem até chegar naquela situação bizarra. E nisso, a obra vai trazer reflexões sobre vários temas, como por exemplo, pobreza, ausência do Estado, imigração, paternidade e até mesmo tráfico humano. Mas é interessante mesmo, galera, como os pais do Zen não são mostrados como as pessoas perversas, mas sim como vítimas, né, daquela sociedade, daquela cultura. E o retrato desses problemas fica ainda mais realista, né, com um estilo cru dessa produção, uma estética que é meio documental e atores que não são profissionais. Até lembram um pouco Cidade de Deus, por exemplo, que é uma produção nossa que tem essa pegada. E mesmo sendo um estreante no cinema, o protagonista manda bem demais na atuação e ajuda a gente a mergulhar bem fundo nos problemas sociais. Meu amigo, esse é Pedreira! É um filme longo, acho que é um filme indigesto, é drama, assunto polêmico, reflexão. É normal a gente ver tudo isso no trabalho do Lars von Trier, como é o caso de Nifomaníaca, que é o filme que a gente está falando aqui agora. Que ele é um cara também polêmico, né? Ele é. No filme, dividido em dois volumes, o público acompanha os relatos da Joey, que é encontrada cheia de machucados e salva por um homem que fica curioso sobre a sua vida, né? O cara encontra ela no beco, pega, leva ela pra casa, ajuda e começa a bater um papo com ela. Isso. Então a personagem apresenta a própria história, explicando como o envolvimento com o sexo começou até virar uma coisa totalmente obsessiva na vida dela. E a representação sexual passa longe de ser leve, né? Já que o ato parece mais uma fuga da realidade da personagem do que algo prazeroso. Pra deixar tudo isso mais impactante visualmente, o diretor chegou até a mesclar genitalias digitalmente nos atores, né? Então, tipo, pegava a genitalia de uma pessoa e colocava... Ah, um ator não queria... não queria que aparecesse o dele. Então ele pegava de outra pessoa e colocava no cara. Não sei se é de outra pessoa, se é um digital. Não, é entrevista também. É que toca de outra pessoa? Não, é feitiçaria. É tecnologia. Bom, mas esse é só o começo do rolê, porque a coisa vai ficando mais complexa e toda a conversa deles acaba sendo por um gancho aí pra filosofias da vida do cineasta. É, o próprio Lasson-Trier é meio que o personagem que tá interrogando ela. E ele usa isso como pra, tipo, pra mostrar toda a intelectualidade dele, coisas interessantes que ele... Maluco, tarado. Maluco, louco. Yeah. I think I know how. Isso além de tocar em outros temas polêmicos, como, por exemplo, antissemitismo ou até mesmo a visão misógina da sociedade, né? que condena a sexualidade feminina de uma forma, né, super desprezível e tal. Então o filme toca nisso também. Outra curiosidade pra fechar, Ninfomaníaca é o último filme da chamada trilogia da depressão do Lasson-Trier. Inclusive traz referências indiretas a Anticristo e a Melancolia, que são outros filmes dele. Os dois filmes que fecham a trilogia. Imagina, meu amor. Você, poxa, você praticamente tá família, né? Bom, bora falar de cinema brasileiro, que naturalmente tá sempre trazendo pautas pra gente refletir sobre a nossa sociedade aqui e em extensão o mundo inteiro. É, o drama Que Horas Ela Volta é um exemplo forte disso ao expor vários dos problemas da relação entre famílias de classe elevada e empregados domésticos. Esse é um filme que causou estranheza nos festivais da Europa porque as pessoas chegaram a se questionar se isso era verdade ou não. Eles achavam que era tipo assim, era uma alegoria, era um super exagero. Tipo, ai, nossa, é como se a pessoa que trabalha pra você morasse dentro da sua casa. Não, não, não. Europeus. This is Brasil. Sem descambar pro clichê, esse filme, ele não mostra os patrões como pessoas totalmente ruins, mas aí ele critica a hipocrisia deles, né, declararem pra Val, por exemplo, que ela é parte da família enquanto ela dorme num cubículo minúsculo, não come com eles na mesa, tem toda uma questão ali subjetiva. Você faz isso que você está privando. É, exatamente. Não parece muito família pra mim. Eu moro no civiço, já falei, moro no civiço. Tu mora no quartinho do fundo da casa deles. Tem várias cenas que contribuem pra discussão sobre as condições de trabalho praticamente escravas que acontecem no Brasil há muito tempo. Que eram muito piores antigamente, mas que ainda tem reflexos hoje em dia. Também entra em discussão o choque de gerações com a Jéssica, que representa a ascensão social da filha da empregada que passa no vestibular, né, e os patrões parecem desaprovar ou, tipo, tem uma certa resistência com a figura dela, porque ela não só é a nova geração, como ela é a geração mais consciente desse abuso. Ela é mais inteligente também. Ela é mais politizada. Então ela chega e fala, mãe, o que que é isso? Ela passa no vestibular melhor. É, exatamente. É, tapa na cara. Filha da empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. E bom, e com todas essas questões, o roteiro afiado e as atuações espetaculares fazem esse filme bombar até mesmo na gringa, ficando entre os 5 melhores estrangeiros de 2015 pela National Board of Review. Eu acho incrível, cara. E ó, essa é uma das organizações de críticos mais tradicionais do mundo. Por aqui, o sucesso não ficou atrás e que horas ela volta entrou pra lista dos 100 melhores filmes brasileiros segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Pô, e é muito legal, né? A Regina Casale tá muito bem no filme. É filmaço, gente. Adivinha onde é que eu tô? Oh. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrança não é necessariamente um filme polêmico por si só, mas toca num tema controverso discutido até hoje, 17 anos depois do lançamento. Se você tá moscando e nunca viu essa obra-prima, galera, é, com o Jim Carrey, maravilhoso, você só precisa saber, gente, que um casal se separa e daí o personagem do Jim Carrey ele descobre que a ex apagou ele das próprias memórias dela. Com pesar do término, ele acaba decidindo fazer a mesma coisa e recorre ao doutor responsável pela invenção do esquecimento pra, né, dar um reset. E é aí que a obra entra nos dilemas éticos com espaço pra muita análise sobre o certo e o errado, né, de apagar as lembranças inteiras de uma pessoa que fez parte da sua vida. Interessante, né, porque isso tem uma relação digitalmente quando as pessoas terminam com a ex-namorada deleta tudo como se você pudesse apagar a pessoa da sua vida, né. Exatamente. Afinal, fica a questão, pode ser doloroso, mas os aprendizados e até mesmo as experiências acabam servindo pro nosso amadurecimento, não é mesmo, Cookie? Indo um pouco além, também fica o questionamento, né, pras pessoas que se aproveitam de soluções fáceis pro sofrimento alheio. Então, tipo, ele saiu por uma... Tipo assim, ah, então beleza, então você só vai lá e apaga a memória e pronto. É, são várias questões também que não caem no clichê, além de ter o peso das atuações brilhantes, né, galera, do Jim Carrey e da Kate Winslet, entregando ainda mais carga dramática pra esse Titanic versão de autoconhecimento. Isso. Já ouviu falar de que existe uma teoria de que quem afundou não foi o Titanic? Foi o mundo e o Titanic ainda tá pra fora. O Titanic nunca afundou? Foi o mar que subiu e engoliu. Eu vou falar isso no final. Voltamos já. Vale a gente falar da mente brilhante por trás desse roteiro que é o Charlie Kaufman. Também escreveu uma cacetada de filmes que te fazem pensar sobre assuntos bem fora da caixinha, como, por exemplo, Quero Ser John Malkovich, que é o filme mais louco de ácido de toda a história do cinema. Malkovich? Malkovich? Malkovich, Malkovich? Malkovich? Que viagem é essa, velho? Aliás, galera, Brilho Eterno levou o Oscar de melhor roteiro original provando a competência desse cara. É verdade. E o John Malkovich também levou alguns Oscars, não lembro, que é do filme mais frito do século na categoria louco dos outros. Loucuras e películas. Mas levou alguma coisa, sabe? Malkovich! Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer fazer. Exatamente, espero que assistindo esses filmes que foram recomendados aqui, você tire boas lições para a sua vida, né? Vamos usar o cinema também como uma ferramenta para discutir coisas. Às vezes um filme que fala de um tabu é legal, se recomenda para um familiar e seu que tem a cabeça um pouco mais fechada. E aí a arte tem esse poder, às vezes toca ali no lugar e a pessoa fala, poxa, nunca tinha pensado nisso. Quem sabe, né, gente? Manda beijo. É isso, beijo. Agora eu vou falar da conspiração. Foram três navios que foram feitos na época do Titanic, três navios iguaizinhos ou dois, eles tinham nomes diferentes os navios, tá? Tinha que entregar três, entregou só dois, fala que o afundou. Na última hora, um navio, eles tinham que afundar um que ele não estava bem construído, eles trocaram o navio, trocaram o navio, tanto que pessoas que estavam vendo as imagens do James Cameron que ele fez do Titanic viram a inscrição com o nome, talvez, de outro navio. Não entendi nada. Não foi o Titanic que afundou, foi o irmão dele que estava levando as pessoas, que tinham outro nome e precisavam afundar esse navio de algum jeito. É, com seguro, coisa assim. E aí afundou, matou todo mundo. Afundou, matou todo mundo. Eles sabiam. Sabiam.